Aqui é Risa Braga do blog Se Meu Car Falasse e esse é o De Carona Com Elas. Hoje vou dar carona para algumas meninas e bater um papo super legal para você que gosta de dirigir. Vem com a gente! Como é que você se comporta no trânsito? Assim, eu sou tranquila. Não xinga, não fica nervosa? Não, é de vez em quando eu dou buzino. Eu saio fora do sério e é um negócio que não me faz bem mesmo. Eu fico estressada com as pessoas dentro do carro, fora do carro. Tem alguma dica que você dá para ficar tranquila no trânsito? Ah, o carro morreu. Fica tranquila, liga o carro, porque o carro de trás vai ter que esperar. Ele não vai poder passar na sua frente. E tem que lembrar, um dia ele estava na mesma situação que você. Se eu estou sozinha, eu acho que é mais fácil, porque eu posso gritar. A buzina é minha companheira, é inseparável. Então esse negócio de pessoal nervosinho no trânsito, deixa xingarem, liga o som, fecha o vidro, não está nem aí. O que você acha, assim, obrigatório não fazer no trânsito? Tem coisas que eu acho o seguinte, você está dirigindo, você tem que ter muita atenção no trânsito, né? Porque os erros estão muito grandes, as pessoas estão dirigindo de qualquer jeito. Então essa coisa do telefone e de fumar, realmente eu sou contra. Eu acho que as duas mãos estão no volante, às vezes eu brigo até com os meus filhos. As duas mãos estão no volante. Ah, dirige com... Esses homens dirige com o joelho, eu acho louco. Já bateu? Já aconteceu alguma coisa? Eu já tive uma batida. Eu tinha acabado de pegar a carteira definitiva. Era para ser um engavetamento, mas na verdade eu fui a única que bati. A minha batida foi boa lá. Por um lado, porque não teve... Ninguém se mascou. Eu bati no pitoco, não foi em outro carro. Mas me ajudou na questão do estresse. Porque como eu bati e tive um prejuízo danado, aí me ajudou a me acalmar um pouco no sentido de eu não ser tão estressada, desesperada. É, eu costumo não sair atrasada de casa. Porque com atraso vai me dando uma sensação de agonia e você começa a querer costurar no trânsito. Exato. E a pior coisa que existe. Agora tem uma coisa que eu vou te falar, que é uma coisa que eu acho muito séria no trânsito. É briga dentro do carro. Briga? Briga. Eu acho que é uma coisa complicadíssima. Acho que você começar uma discussão com o filho, com o marido, com o namorado, de você para o carro, sai, grita, faz o que você quiser. Porque a tensão que vai gerar no motorista nesse momento, acho uma coisa muito séria. Gente, eu adorei essas caronas. Se vocês quiserem continuar com a gente, vamos lá no site. Tem muito mais, dicas de manutenção, viagem, o que não pode faltar no nosso carro. Vem com a gente. Beijão. Tchau. Tchau.